Olá, que o Espírito de Deus abençoe a sua vida poderosamente. A gente sabe que se Jesus não entrar na tua batalha, é batalha perdida. Quando o Senhor Jesus entra na batalha de uma pessoa, a pessoa vence. Mas para Deus entrar na batalha, você precisa pedir ajuda para Ele. Pedir a Deus que envie seu Filho para te ajudar. Porque quando o Senhor Jesus vem na vida de uma pessoa, a vida da pessoa muda. O Senhor Jesus vem na forma do Espírito Santo. Porque Ele falou, eu vou, mas eu enviarei o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Se você quer ter um amigo de verdade, procura o Consolador Espírito Santo. Porque Ele vai te ajudar. Precisa de ajuda? Procura Jesus. Procura. Porque no mundo que a gente está, época de guerra no planeta, se você não procurar Jesus, está perdido. Porque aqui no Brasil, a maior guerra é espiritual que a gente passa. Essas guerras em Israel, essas guerras em outros países, essas guerras que estão acontecendo, isso aí é um sinal da volta de Jesus. É um sinal, porque enquanto a gente está vivo, nós estamos tendo chance de buscar o Senhor Jesus. Não se preocupa, vai dar tempo você terminar os objetivos, enquanto está de boa. Mas depois, a gente não sabe nem o dia nem a hora, vai vir as guerras. A terceira guerra mundial, isso tudo é o princípio das dores, da volta do Senhor Jesus. Nós não sabemos nem o dia nem o dia nem a hora. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas é bom vigiar. Mas enquanto você está aí, enquanto estamos aqui, vamos fazer os nossos objetivos, eles correrem bem, mas com a consciência de que logo Jesus voltará, com a consciência de que logo nós não estaríamos mais aqui. Então, enquanto a gente está vivo, vamos observar e sair fora das distrações, das más amizades, das más companhias, porque nessa vida o amigo é Jesus, mas existem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar, existem pessoas que são iguais a anjos, que nos ajudam, porque na vida um precisa do outro, e é por isso que aqueles que estão do teu lado e vêm com conversinha afiada, muitas das vezes com fofoca, muitas dessas pessoas são secretários do diabo para tentar tirar a tua paz, tirar o teu foco, amigos enviados por Deus são aqueles que querem o teu bem, que se alegra com você nos momentos ruins, nos momentos bons, porque quando um amigo se alegra com a alegria do outro, isso é amigo, mas quando uma pessoa fica triste com a alegria do outro, isso é o próprio mal, é o próprio diabo, fazendo com que a pessoa tenha inveja da outra. Então, por que está falando isso, obreiro? Estou falando para você se alertar, porque o final dos tempos estão aí. Então, enquanto você está vivo, vigia, tem objetivos para fazer, faça rápido. Ah, obreiro, não tem que ter paciência. Sim, mas se está na tua mão, faz rápido, não demora não, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora, mas uma hora ele vai voltar. Depois que a nossa alma descolar do corpo, aí não tem mais jeito, já foi. Então, em nome do Senhor Jesus, vigia, busca, não satisfazer o teu desejo, mas a vontade de Deus. É da vontade de Deus que eu faço isso? Faz uma oração a Deus e Deus vai te responder. Eu sei que tem coisa que não é para estar orando, é para tomar ação. Lembra de Moisés, quando estava sendo perseguido por faraó? Moisés estava orando. Aí o Senhor Jesus falou, o Senhor Deus falou, Por que oras a mim? Por que clamas a mim, Moisés? Fala o povo que marcha. Então, o mar se abriu e o povo passou. Então, tem coisa que não é para orar, é para tomar atitude, é para tomar uma ação. Tá bom? Então, se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve, curte, compartilha, e leva a mensagem de Deus aos que precisam. Deus abençoe você e até lá!